A gente começa essa edição falando sobre mais um dado recorde de inflação na Europa. Agora cedo saíram os números do CPI na zona do euro, que atingiu máxima histórica de 8,9% no mês de julho. Os dados da Agência de Estatística da União Europeia mostram que a pressão inflacionária está muito forte lá no bloco. E pressiona o Banco Central Europeu a continuar elevando as taxas de juros para tentar conter o avanço da inflação. Apenas o núcleo do CPI, que tira da conta os preços de energia e também de alimentos, teve uma alta anual de 4%. Os números divulgados hoje estão em linha com a expectativa dos analistas que já têm visto a inflação subir mês após mês lá no bloco. Ontem mesmo, a inflação no Reino Unido apresentou mais um recorde, chegando a tocar os dois dígitos. Mais de 10% da inflação lá na zona do euro, lá no Reino Unido. Um número muito forte, inclusive, para os padrões europeus. Um número muito forte, inclusive, para os dois dígitos.